Estamos mais uma vez aqui com o nosso craque Zé Milton. Zé Milton, que tem mais de 1.600 gols na história, né Zé Milton? É isso aí, né? Tá curioso, Zé Milton? Às vezes a gente tá muito disposto pra jogar, mas a gente acaba achando a superação. E tá aí, né? Mais uma vez, vem mais pra essa partida do nosso companheiro Cláudio, na sua despedida. Entendeu? Vamos aí tomar cá pra exência, mas vai tentar deixar mais ou menos uns 15 gols hoje à noite. E hoje também é dia de falar de Rogério Senne, né? Rogério Senne que marcou o centésimo gol da história em cima do Corinthians, né? Nada a declarar, a gente faz pra ele.